Paul Buster, Charm and the Squirtle, Cavalry Ah, não consigo, que maravilha Eu não sou boa o suficiente nisso Tinha que fazer o Poké Rap certo Por uns 10 segundos Não o Poké Rap certo O Poké Rap perfeito, né? O Poké Rap perfeito, é Obrigado Brian, Dave, Gilbert por existir Tomar no cu Bom, bem-vindos de volta a mais Pokémon Master Trainer HD, agora que o Raul já Passou vergonha tentando cantar O Poké Rap perfeito Desculpa A gente pode A gente pode prosseguir Com o jogo Tu me falou que A última jogada, faz um tempo que a gente gravou A última partida O último vídeo, então a gente teve que Reassistir o primeiro episódio Pra ver quem que tinha jogado Por último, e aparentemente foi tu, né? Acreditamos que tenha sido eu Porque foi uma batalha E eu tô numa coisa de evento aqui Tá, então eu vou rolar esse dado aqui Um, dois, três, quatro, cinco Tá, eu não quero isso Um, dois, três, quatro, cinco Aqui em Lavender eu pego dois itens Ou, você pode vir aqui pro Pokémon Vermelho também Cinco Pokémon Vermelho é um negócio que me interessa Eu acho que eu vou, então Eles são mais difíceis de capturar, hein? Cuidado Um, dois, três, quatro, cinco É verdade, né? Quer saber? Eu acho que eu vou Um Dois, três, quatro Cinco Cai em Lavender Ó E aí eu pego Você compra dois itens Dois itens Um E dois Vamos virar isso aqui Uma mão cheia de cartas Uhum, uhum Ei Não Para de virar minhas coisas Tá bem, então Eu acredito que é a sua vez É isso, seu turno? É, eu não posso fazer mais nada Eu não consigo cair Eu preciso cair Ou em Cerulean Ou em Vermelho Para ter uma chance De reviver os dois Pokémons Que você nocautou Então é um Vamos ver É, não foi dessa vez não Não, já foi dois Então é Ou eu pego um evento Ou um Pokémon novo Eu vou tentar, sabe? Vamos Vamos de Pokémon Eu não quero brigar contigo de novo No evento Que que é? É um Porygon Porygon Uh, esse é difícil de capturar, hein? Eu vou Se eu fosse numa batalha real Eu ia Porygon contra Pidgey Porque é um passarinho gigante E poligonista Ele é um multi-gigante E um passarinho minusculo Aham Ele é digital, né? Não precisa Guardar os dados É só 4 e 5 Mais que um termo Só 4 e 5 Eu falei, é difícil Opa, peraí, peraí Eu rolei errado Ah, sim, sim Eu fiz isso no outro episódio também 6, 1 Ah So close Porigão não Não foi dessa vez Minha vez Vamos lá, vamos lá Infelizmente a Rolamon me ajudou a pegar o Porygon Rolar 4 Hum, que opções eu tenho? Posso voltar? 2, 3, 4 Tentar pegar um Pokémon Ah, agora eu lembrei De Marcar o programa Pra gravar o cursor do mouse Também Que no primeiro Ou No primeiro vídeo Eu achava E no vídeo de Magic Eu achava que eu tava aparecendo A minha mãozinha E não tava Apareceu a minha mãozinha A tua mãozinha, sim Eu não sabia que isso aqui contava Eu não sabia que tudo também não aparecia Pois é Eu não sabia que contava como cursor do mouse E daí eu esqueci de marcar Mas agora tá aparecendo Então tá tudo show Se eu vier aqui 1, 2, 3 Posso pegar um evento Ou outro Pokémon Pokémon azul Que eu imagino que vai ser difícil de capturar também 1, 2, 3, 4 Se eu não me engano Os vermelhos são os mais difíceis Sim Seguido dos Dos azuis, verdes e rodas Nessa hora Quer dizer Acerto pelos amarelos Que são os especiais lá Que a gente só pega em evento Ah, sim Eu quero muito Tentar capturar um Pokémon azul Mas provavelmente vai ser mais difícil Do que tentar capturar um Pokémon verde Olha Eu acho que se você não tentar Se não arriscar, entendeu? Quem que tipo de treinador você é Representando o Red Se você não se arrisca É, velho Quem não arrisca não Quem não arrisca não Então vamos ver Que que é isso aqui Ha! É um Rat Oh! Rat Kate Como ele é fofinho Nessa versão aqui Ok, contra um Rat Kate Eu vou botar Eu queria que o meu Meu Deus O Rat Kate é roubado Olha os stats desse bicho Ô louco, bicho Ah, Hyper Fang É um ataque muito roubado mesmo Ok, eu quero Eu quero esse rato Eu preciso O Rat Kate é fortíssimo Meu Deus, não pega o Rat Kate De um 3 ou 4 Por favor Eu tô soprando esse dado 3 ou 4 Por favor Yes! Ah, yes! Ah, eu tô muito fodido Ah, eu tô tão feliz Ah, inferno Ah, uau Isso é tão bom pra mim Ah, Jesus Muito obrigado por ter dito pra eu ir pro azul Foi realmente uma ótima ideia Muito obrigado, Hulk Eu tô cavando minha própria cova aqui Vamos lá Sua vez 3 3 Ah, não vai dar o suficiente pra entrar em ferulha de novo Uau Parece que tu vai tentar pegar outro Pokémon 2, 3 Ah Eu posso ir pra safra ganhar itens também Hum Qual vai ser? 1, 2, 3 1, 2 Opa 1, 2, 3 Não É 3, né? É 1, 2, 3 Pokémon não é, não dá pra ir pra safra Ah, aqui tu pode tentar pegar o Magneton O Magneton é, tipo, muito pior do que o Magneton E ele só tem um ataque que não dá dano Thunder Wave Eu só quero lembrar que Thunder Wave não dá dano Nessa versão aqui do jogo dá, ué 4 de dano 1, 2, 3, 4 Não, é 4, não é 3 Vamos aqui Vamos ver o Pokémon novo que não é o Magneton Vamos ver Qual vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? É um Caralho, ele é muito grande Meu Deus, ele é gigantesco Ele é gigante E perto do Sheldon ele parece maior ainda Minha escolha foi certa Porque ele é um pouquinho melhor que o Nightshade É verdade, é Meu Deus do céu Bom, vamos ver se eu consigo pegar esse router Trazer o router pro meu time 4 ou 5 de novo Yippee Yes Por que que quando eu preciso de 6 Quer ver que quando eu for lá pra porra do negócio Tentar, entendeu? Ganhar A minha cura eu não vou tirar 6 Aposto Depois de tirar 2, 6 seguidos Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ah, ok Vamos rolar esse dadinho aqui Que é um dado gigante na verdade 3? Onde é que eu tô mesmo? Aqui Tá Bom, eu posso ir 1, 2, 3 Tentar pegar outro Pokémon 1, 2, 3 Tentar pegar outro Pokémon Ou 1, 2 3 Pegar outro Pokémon Ou uma carta de evento Ok Tu tá entre todos os Pokémons e o evento Eu tô entre todos os Pokémons e o evento Ahm Não pega o evento Não bate em mim, não Pois é, né Tem uma boa chance de ser num duelo Se for um evento Ah, então Quer saber? Eu vou continuar Tá 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 Seguindo Direção Sul E eu vou tentar pegar esse Pokémon aqui Que é um Um Primeape Ô, louco Ô, louco, bicho Meu Deus Caralho O Primeape é massa, né? O Primeape é bala Bom design É um Pokémon bala Pokémon bala Pokémon bala Pokémon os bala É um Pokémon bala Uma página no Facebook Tá Ok Pokémon os bala Isso é um pouco intimidador Tá, 3 ou 4 Se eu conseguir pegar esse Primeape Eu tô meio que feito assim Meu Deus, ele é tipo 7, né? É Caralho Vai tomar no cunho 7, 7 3 ou 4 3 ou 4 3 ou 4 3 Tipo, já era Já era Já era Acabou Eu tô me sentindo tal qual o próprio Grimm Quando alguém vai lá e fica tipo farmando Na, na, sabe? Sentou na graminha e ficou farmando esse Pokémon Tudo Ok, uhum Pra depois chegar no próximo coisa de rival E chegar tipo Ah, olha só Tô com todos os meus Pokémon evoluídos Você tem um Bial Você tem um Bial E um Sheldr Eu consegui um 3 Que maravilha De novo Não pode pagar nenhum Eu posso tentar pegar o Porygon de novo Ah, inferno Vou ir pra um evento Se eu pegar Fight Eu tô fudido Eu vou perder outro Pokémon Eu não posso tentar chegar no evento Eu vou ser obrigado a ir pro Porygon Eu vou pro Porygon Ah, mas agora tu tem Tem outra chance de pegar o Porygon Porygon é bom Tenho Imagina se te pegar Não pegar merda ali Tu sabe que não vai acontecer Vai tirar outro 6 Ahhhh Tu não vai dar roll Ahhhh Peraí, peraí Tem que soltar E dar roll É Vamos Ó, aí, ó 4 Ah Uau Legal Agora eu tenho um Pokémon Da ficha verde Que ainda não é nem próximo Dos fichas azuis Que tu já tá aí Ah, qual é o nome que eu posso dar Pra esse desgraçado Ah, é, eu não dei nome pro meu Hotcake Pro meu Primeape Verdade, eu tenho que fazer isso Name Left hand and right hand of doom Os dois O braço esquerdo do Exodia e a mão direita do Exodia Putz, pior que eu acho que esses nomes iam ficar muito bons nesses Pokémon Ah, by the way Uma coisa que eu li Porque eu tava vendo como é que a evolução funciona nesse jogo aqui Aparentemente Tipo, não tem Como a gente já viu em outra versão do jogo Não tem muito Tipo, ah, o Pokémon vai evoluir ele mesmo É se tu capturar a evolução E tu tiver toda a linha evolutiva de um Pokémon Ah, a evolução final O Pokémon final recebeu um bônus E é como se ele tivesse evoluído, sabe? Ah, se eu tivesse capturado esse Ratata É verdade O Hatcake já tá muito mais roubado ainda Ah, bosta Eu vou voltar lá e capturar ele Vou dar uma volta no mapa Não, se eu puder fazer isso primeiro Tu vai correr pra pegar o Ratata Antes de mim Tá, eu vou dar o nome desse Hatcake Baseado no código dele Que é 5AK E vai ser o Isaac Isaac Oh, eu apertei Isaac Não é Enter que eu tive que apertar E o Primeape Vai ser Desculpa, eu tive que pesquisar rapidinho aqui Qual é o nome Do meu Porygon E qual é? Eu não vou conseguir pronunciar o nome Tu vai ter que vir aqui E ler Clicar no chip E ler Ok, o nome do meu Primeape é Adalberto Por que ele tem cara de Adalberto? Adalberto é um nome que me remete a uma pessoa braba Qual o nome desse Porygon? Ah É o nome mais digital que eu consigo pensar E a Shai? É assim que eu disse pra vocês? Eu não sei Ninguém sabe Nem o Elon Musk e a Grimes E a Grimes sabem Coitada dessa criança de verdade Tá fudida demais Sim Ok, vamos botar a ficha de volta Ó, essa ali tá carregada já E é minha vez então Uhum Ok, vamos lá Rolar o dado Agora vai ser uma corrida pra chegar no Ratata, então? Não, pode ir lá Eu vou tentar pegar alguma coisa que seja útil primeiro Tá, eu posso tentar pegar outro Pokémon Ou eu posso pegar uma carta de evento Eu quero continuar indo Eu tenho que atravessar E ir pra outra direção do mapa agora Então eu acho que eu vou vir pra cá Três Quatro Eu vou arriscar pegar um evento Que pode ser Bem ruim pra ti Por favor, não Ops, eu peguei o baralho inteiro Vamos lá Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Uh Exatamente Uh Uh É, tu bateu o Pokémon lendário Não bastava o Ratcate Meu Deus do céu Escolhe um Vila Ficha O Pokémon lendário que eu quero é você Zapdos Meu Deus do céu Ok Acho que o melhor possível pra botar contra os Zapdos É o Guzmão Olha essa imagem poderosa A comparação entre essas duas figuras Olha só esse duelo completamente justo Quanto eu tenho que tirar? Completamente Eu tenho que tirar um seis pra capturar os Zapdos Meu Deus Mas ele é oito e nove, ô louco, bicho Vamos lá, jogo Vamos lá Faz um tempo que eu não rolo um seis, hein Esse jogo é cruel Ele ainda vai te dar um texto 4 de novo Não foi Ok, tá O diferente dos outros casos No caso de Pokémon lendário Você põe e você clica pra dar reshuffle ali, né? Reshuffle Ok Tá bem Não foi dessa vez Não foi dessa vez Pelo menos o jogo tem alguma piedade de mim Ia ser muito engraçado se ele me desse os Zapdos Não posso negar que o mínimo engraçado ia ser Ok Ah Ah, tá aí o seis que eu precisava Ah, tá O seis que eu preciso pra... Não agora Ah, inferno Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, e não chega em Vermilion Não chega em Vermilion? Ah, que bosta Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, não chega Ah, tu vai pegar o Pokémon azul aqui embaixo É, Vento, Vermilion... Ah, não tem pro outro lado também Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Vem de novo no azul, então Aqui, né? Aham Um antes de Vermilion Qual vai ser? Vamos ver Farfetch'd Ah Eu adoro esse Pokémon Eu acho Farfetch'd bem da hora Pena que ele é tão inútil no jogo Real Eu queria muito... Pra tirar ele Preciso de... Três e quatro Não, eu só queria muito jogar o... O Pokémon em Sword pra poder usar, velho A evolução dele Surfetch'd Eu justamente... Uhum Eu justamente ia falar que pelo menos no... No Sword and... Sword and Shield? Aham Sword and Shord Eles deram... The Shord and Shord Eles deram uma... Uma refinada aí, né? Por fato, é que ele merece esse destaque todo Pokémon Calce Short Eu vou querer uma edição disso aparecer na tela, viu? Oh, pegou, pegou Aí eu vou ter que... Peguei o Cebolinha Eu vou ter que fazer a arte da... Pokémon... Com certeza Eu vou precisar do Calce Short na tela Depois que tu fala isso By the way, tu fez um timer? Sim, eu... O... É que como o programa que eu uso normalmente pra gravar Não reconhece o Tabletops do Nitor Eu só tô falando pro pessoal que tá assistindo Eu tô usando o gravador de jogo do Windows Ah, daí ele tem o timer automático E daí ele tem um timerzinho que já fica ali E também tem o timer do Audition Que eu uso pra gravar minha voz Show, show Ok Caralho, tem um time completo de seis Ah, é Eu ia falar, peraí Ah... Ah... Tenho aquele requisito do jogo Pra poder entrar na... Na Victory Road ali E fechar o jogo Terminar, ganhar o jogo É que tu tem um certo número de soma de poder dos Pokémon Deixa eu ver quanto é que é de novo Não, é 20? Eu falei do primeiro episódio, mas... É que... Isso, 20 20 20 20 Uhum Então, tu já deve tá por aí, eu acho E só dá pra somar os Pokémon que estão acordados Eu tenho exatamente 20 Uau E aí tu vai ganhar o jogo agora? Tu tem essa opção, é? Tô te falando que dá Eu posso só ganhar o jogo Foda-se É, com alguma sorte Ah, e tem um limite de Pokémon que tu pode ter? Eu acho que não Nesse aqui, pelo jeito, não Ah, ok É, nesse aqui a gente vai até... É que nem o Pokémon do videogame Oh! Ok, eu vou entrar em fuxia E eu... Com licença E eu vou pegar dois... Mais dois itens Porque assim, ó Item nunca é demais, né? Vai, meu bom moço Olha esse dado Ok Vamo lá Quatro Um, dois, três, quatro Um, antes de ser o livro Ah! Porra Carrega o troço Evento Inferno Agora foi Um, dois, três, quatro Pokémon Um, dois, três, quatro Evento Um, dois, três, quatro Pokémon Não consigo nem item Nem Inferno É que item tu vai ter que... Eu vou pegar um Pokémon azul, eu acho Um, dois, três... Ah, não, não é Pokémon aqui Ah, se for por cima é Um, dois, três... É, vamo lá Vamo lá Qual vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? Vamo ver Pê-pê-pê-pê-pê-pê Hypno? Uh! Uau! Você encontrou um pedófilo Um pedófilo? Que horror Uau, mas ele é forte Ele é... Mas é literalmente isso Esse Pokémon é literalmente isso Ele sequestra crianças e leva elas pra floresta Isso é mentira Isso não é mentira Isso está... Isso não pode estar falando sério Isso está, inclusive, na descrição do Pokédex dele Sério? É sério Vai rolando o dado enquanto eu pesquiso o Pokédex do Hypno Cruzes? Não! Não foi... Não, foi cinco Era três ou quatro, não foi dessa vez Era três ou quatro Bom, pelo menos eu não fiquei com o pedófilo no meu time Pensando por esse lado Tem que sempre ver o lado positivo, né Algumas entries no Pokédex dizem que quando ele tenta hipnotizar pessoas Bota elas pra dormir e daí se alimenta dos sonhos delas O que já é bem desagradável Bastante desagradável Mas também na do Fire Head em específico Ele diz Houve uma vez um incidente em que ele levou uma criança hipnotizada Levou embora uma criança hipnotizada Uau Isso é... Uau Oficial A Nintendo escreveu isso Eles falaram Sim, tá Tudo bem Imagina, tipo, você tá num zoológico Não tá num zoológico não, né Um safari, enfim Aí vem um macaco Com uma moeda presa num barbante Hipnotiza o teu filho e leva embora Olha... Tipo, não é uma pessoa, ele não fala Baseado no... É um bicho Baseado no que aconteceu com o Harambe Eu consigo... Eu consigo imaginar o que iria acontecer Cara, por que tu precisa trazer essa tragédia de volta? Hip Harambe Então eu posso pegar um evento Ou eu posso pegar um evento Ou eu posso tentar pegar um pokémon Como eu tô... Eu tô numa... Ah, não, pera Se eu vier aqui por baixo Eu não volto pra pallet Não Aqui é o caminho pra terminar o rolê aqui Ah, droga Tá Mas tu pode subir por aqui É, sim Porque eu tô numa quest pra pegar esse ratata agora Tu quer mesmo? Eu quero Então eu vou ter que pegar esse evento aqui É É a rota mais rápida Eu acho Tu tá indo pelos eventos só pra ver se tu não quebra pau de novo, né Não Vamos ver o que que é isso Ha! Trade Trade é pokémon Oh! Oh! Starters não podem ser trocados, ok Não Starters não podem ser trocados Mas deixa eu ver Deixa eu ter certeza Se eu não me engano Essa carta nos obriga a trocar E cada um de nós escolhe qual é o pokémon que vai ser trocado Ou seja, tu não pode escolher qual pokémon eu vou trocar contigo Mas eu posso escolher o que eu dou, né Sim Ah tá, ok Não é só de porra Quase qualquer coisa que tu tem vai ser melhor do qualquer coisa que tu vai receber aqui nessa troca Ah, bosta Eu vou te dar o Kuni Tá, eu acho que tu sabe qual eu vou te dar Olá, como vai Marco Aurélio? Marco Aurélio Bem-vindo ao time, Kuni Tu recebeu Tu é mais fraco que o Marco Aurélio Ok, show Uma coisa veio positivo pra mim nesse jogo, cara Ah, uau, um número bem grande Quais são as suas opções? Tô pensando aqui, peraí Evento Ah, tem muitos caminhos possíveis no lugar que eu tô Tu pode dar a volta aqui e parar um na frente Se tu quiser Só se eu tiver a fim Se eu tiver a fim Eu vou conseguir a Lavender pegar dois itens que me interessam Ah, verdade Pokémon azul Evento Um palo na frente Tá, vai ser Lavender Me parece a melhor opção É, parece uma opção bem boa Vamos comprar dois itens Draw Ué? Draw, draw Uuuuh É legal, né? É massa pra caramba Beleza Perdi o jogo E cinco também Agora eu só tenho uma direção pra ir Vai subir toda a coluna Um, dois, três, quatro Uh, e eu ainda tento pegar um Pokémon vermelho Olha lá Ó, o que que vai ser? O que que vai ser? Uh Meu Deus Os bichos tão muito fortes Cinco? Mas só pode pegar com cinco Só posso pegar com cinco Ok Tá, quem que eu vou encontrar? Mandar contra o Djurgon O Primeape é bom contra gelo, né? E ele é água e gelo Ah, é verdade Ok Ó, eles tão no tamanho parelho agora Ok É, quer dizer Não, o Primeape é muito maior Mas... Eu adoro a marquinha de raiva do Primeape Hum Ele tá putaço, cara E aí? Ele vai dar um socão agora Quando tu rolar o dado Pra tentar pegar o Djurgon Vão rolar isso aqui, então Ah Boa sorte Ah 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 Seis, tá O único momento em que você não desejaria que um seis fosse tirado É Ai, e eu acho que agora eu não posso mais entrar no... É... Ah, não, não Eles têm o mesmo nível de poder, tá Eu posso entrar no... No final do jogo ainda É só o ataque do Kuni que é um ponto mais fraco Eu vou usar uma das minhas cartas de item Fly Ah Pra voar pra um lugar no mapa Uma cidade no mapa, ao invés de rolar Ah E eu vou, obviamente, voar pra Vermilion Estando em Vermilion, eu posso escolher reviver um Pokémon Ou fazer a Challenge E qual vai ser? Eu acho que eu vou fazer a Challenge É mesmo? Que eu não arrisco, não Que eu não arrisco, não Eu preciso de um ou seis Esse dado, esse dado Pera aí Pera aí Vou ver se Vou ver se Vou ver se Tu tem... Eu preciso de um ou seis E vai ser o maior um ou o maior seis que eu já tirei na minha vida Vamos lá Pelo amor de Deus Só preciso de... Ah, não Ah, yes Uh Ah, não Isso não é bom pra mim Os Pokémon que voltaram são bem fraquinhos Ainda não é bom pra mim Eu queria que não voltasse nenhum Nossa, que felicidade Ah, agora que eu voei Provavelmente, entendeu? Nas costas do Farfetch'd Do Farfetch'd Não foi no Peter É, você pode... Não, não Farfetch'd Especificamente nas costas do Cebolinha Do Farfetch'd A rola Ela tava muito cansada Acontece De vez em quando Ela tá muito cansada Acontece, né? Às vezes a rola tá cansada Acontece com todo mundo Não dá, não dá É, é verdade Normal Tá, acho que eu vou rolar o dado, então Seis Tá distribuindo seis Isso aí Agora tá tranquilo Agora tá simples Tá, então eu posso ir Um, dois, três, quatro Cinco, seis Ou cinco, seis Ou cinco, seis Ou alternativamente Você pode ir pra trás também Um, dois, três, quatro Cinco, seis Tentar pegar outro Pokémon vermelho É Pokémon vermelho Evento, evento E outro Pokémon verde É isso? Evento, Pokémon azul Ou Pokémon verde Tá, Pokémon azul Pokémon verde E aí? Os azuis são mais fortes Que os verdes, né? São São mais fortes Que os verdes Oh Quer saber de uma coisa? Um Quem não arrisca Não Qual vai ser esse, então? Ah Oh Oh, Snorlax Oh, olha Big boy Big boy Ah, sim De novo Tipo, normal E é fogo tão pra caramba O Ryan Maple é a melhor escolha E agora eles realmente parecem, tipo Oponentes possíveis É, realmente É Tá, ah, eu quero muito esse Snorlax Quer saber? Oh Ah, mentira Que você tem uma Pokébola agora Eu tenho uma Ultra Bola Ah Uma Ultra Bola Tá, deixa eu ver se eu entendi direito essa carta Ah, então quando eu rolar Eu tenho que tirar um, dois ou cinco Pra pegar ele agora, né? Ah, não, não Você adiciona um ou dois Na sua rolagem Eu tenho que dizer agora? Eu acho que é isso Deixa eu, eu vou conferir no manual Só me dá um momento Porque aí não faz o menor sentido Você decide quanto você vai adicionar Depois de rolar Mas você tem que adicionar Ao dado um ou dois Então tipo, ah Se você rolou um Você vai fazer com que vire um dois ou um três Ah, não é tão útil quanto eu achei que era Ah, dá bastante opção O único problema é você rolar seis Por exemplo É Tá, então agora eu tenho que Se você rolar um Eu tenho que rolar um Três ou quatro Um quatro ou um três Tá, ainda Um cinco não Porque você vai ter que rolar Ah, eu vou ter que adicionar É Eu sou obrigado a adicionar Ah É Então por exemplo A Great Ball Adiciona ou subtrai um A Great Ball é melhor que a Ultra Ball A Great Ball é muito melhor que a Ultra Ball Como assim? Uhum Com certeza Ah Eu acho que talvez Talvez fizesse mais sentido Se elas tivessem trocadas É, pois é Eu vou ficar dizendo isso Enfim, tá Então eu tenho que tirar Nossa, a Master Ball adiciona Um, dois, três ou quatro A sua rolagem Caralho Tá, então eu tenho que tirar Três ou quatro É Bosta Oh Oh O Snorlax Vai ficar dando sopa E eu vou correr na direção dele Ultra bola, bosta Eu preciso de mais itens Preciso de mais Pokébolas Ok Vamo lá Três Um, dois, três Dois, três O Hypno de novo, não Dois, três Dois itens Saffron Me dê Dois itens Oh Saiu rolando um pouquinho Desculpa Ok, pega teus itens Uhum 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 Ok 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 Rol Ok Três Agora eu tiro Três Um Dois Evento Ou Tentar capturar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É Dois eventos e um Pokémon azul Dois eventos? Um evento embaixo e um evento em cima Eu não sei se eu fosse você, eu já não tentaria começar aí na direção do endgame Porque você tem muitas cartas na mão e muitos Pokémons fortes Eu tô considerando isso Tá Tá Se você me der muito tempo daqui a pouco eu te alcanço Vamos lá então É Oh, peraí Onde é que você tava? Eu tava no Snorlax Ah, tá certo Eu tava viajando, achei que você tava em Fuxia Primeape tá aqui, ó Meu Deus, o Taurus é melhor do que o Sete e oito Ah, meu Deus Bom, mas agora eu tenho que tirar uns cinco exatamente É, é verdade Vamos lá As chances são baixas, mas Mas É possível É possível Claro Tudo é possível Tô acreditando no coração das cartas Que não é dessa vez Não foi dessa vez que o coração das cartas frio Pronto Ok Sua vez, senhor Um Ah Uau Bom, é Pokémon, Pokémon, evento ou evento Eu tenho Pokémon verde Eu preciso de chegar no Snorlax Se eu mandar pra esse Pokémon aqui, porque daí não chega no evento eu já faço esse caminho Vamos lá, vamos ver Tem Pokémon verde Uh Slowbro Eu gosto dele Slowbro é massa Vamos botar o Farfetch'd contra o Slowbro O Cebolinha vai fazer essa intermediação pra nós E é um Porque eles são dois intelectuais, então Eles estão aqui conversando 4 ou 5 Debatendo assuntos de política Aham, sim Pera que o Slowbro é meio slow mesmo, né Waterganda 3 de dano 4 ou 5 Vamos lá Vai ser Ah, claro Tu tira 5 Claro que eu tiro Tá Eu preciso pegar um Pokémon com cara de besta Óbvio que eu vou tirar o número que eu preciso Tá Vamos ver o nome que eu vou dar pro Slowbro Que bom que tudo continua Tu pegando todos os Pokémons Não conseguindo capturar Mas pensa que os que você capturou também, pelo amor de Deus São bem bons São fortes Eu não posso reclamar do Isaac e do Aldo Alberto Quer saber? Eu acho que eu vou continuar não reclamando deles No próximo vídeo Então A gente já tá gravando um tempinho Acho que aconteceu bastante coisa, né Deu umas voltas Mas a gente não batalhou nesse episódio Não Eu consegui o meu maior 6 de todos os tempos Literalmente Então no próximo episódio O Slowbro Chamado Bãi 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 Então tá Vai receber a gente Até o próximo episódio Tchau, tchau Até mais